Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Arte Improvisando e Decorando mais uma vez. Estou de volta com um vídeo novo, ideia nova. Olha só, vou fazer um kit de banheiro usando essas vasilhas de água sanitária, essas embalagens descartáveis, duas caçulinhas e também uma tampa de spray. E olha só, um pedacinho de MDF, madeira que você tiver aí, que eu vou fazer uma bandeja. Dessa vez eu não vou fazer a bandeja de gesso, vou fazer uma bandeja revestida com espelho para ficar bem elegante, bem chique. Eu já cortei as tiras de espelho, vou deixar a medida aí na descrição do vídeo. Vocês acompanham esse passo a passo, você pode fazer tanto com gesso quanto com cimento branco. Os dois dá certo e fica bem legal. Então acompanha o passo a passo, já deixa um like aí para ajudar o canal Arte Improvisando e Decorando e também um comentário do que você achou do vídeo. Isso é muito importante aí para o meu canal, tá certo? Vou deixar tudo lá na descrição do vídeo. Acompanha esse passo a passo. Bora lá para o vídeo, galera! Pessoal, o primeiro passo, eu vou fazer a bandeja, porque eu vou usar aqui um silicone, fixa tudo para colar esse espelho. Então enquanto seca, eu vou preparando depois o gesso. Eu vou colocar aqui um pouquinho do silicone, não precisa ser muito, tá? Ele fixa muito bem esse silicone aqui. Vou colocar nas duas bordas, pressiona um pouquinho. Essa bandeja vai ficar muito chique, pessoal. O fixa tudo, ele pode ser passado em espelho, tá? Você não pode colar espelho com qualquer silicone. Tem que ser o silicone que pode ser usado em espelho e sair de mancha. Já limpei o vidro e já passei uma lixa na esquina para não ficar cortante. Aperta bem. Agora eu peguei uns pedacinhos de fita e vou passar assim, ó. Um instantinho, para ele não movimentar. Pronto, ó. A bandeja está pronta. Depois eu vou colocar os pezinhos e o kit de banheiro vai ficar em cima dela. Você pode fazer essas bandejas para vender, pessoal, tá? Para ganhar uma renda extra aí. Vou deixar ela secando aqui. Agora eu vou preparar um gesso. Antes de preparar o gesso, eu escolhi essas garrafas aqui para poder fazer o kit. Essa garrafa, ela tem um desenho diferente, ó. Então, eu fui comprar água sanitária. Eu comprei mais por causa desse frasco aqui do que por causa da água sanitária mesmo. Eu comprei essas garrafinhas aqui também. Porque elas dão certinho para encaixar depois os biquinhos. Ó, é a mesma medida da garrafa. Essa parte da tampinha, do pescocinho para cima, ele tem que ficar para fora. E tem que ter um pouco de fundo também. O gesso tem que pegar um pouco aqui, ó, o cimento e fazer assim. Então, eu vou cortar nessa risca. Já deu certinho aqui o sinal de eu tenho que cortar. Uma tesoura. Apara bem aqui as bordinhas para ficar do mesmo tamanho. Pronto, ó. Eu coloco água dentro das garrafinhas para a hora que eu colocar dar um peso, tá? E elas não ficarem flutuando. Agora, essa daqui é onde eu vou fazer a saboneteira, tá? Eu estou deixando aqui 3 centímetros e vou cortar ela. Então, essa vai ser a saboneteira. Esse aqui vai ser o vasinho. Eu vou cortar no rumo desse desenho. Porque eu quero somente esse desenho que fique aparecendo. E eu vou usar uma tampinha dessas aqui de spray para colocar aqui dentro. Eu vou colocar algumas pedrinhas para ela ficar afundada na distância certa. Eu coloquei isso daqui embaixo. A hora que eu colocar a pedra, não afundar além do que eu preciso, tá bom? E ficar um furinho também no fundo. Eu vou cortar essa borda aqui, ó. Depois ela ajuda na hora de desenformar. Se tiver sem a borda, é melhor. Agora, vamos temperar o gesso. Se você não quiser fazer com gesso, eu vou fazer com gesso, pessoal. Sabe por quê? Porque eu quero que fique pronto mais rápido. Mas o cimento branco fica ainda melhor. Por quê? Porque ele resiste mais a água. O gesso, ele tem que ser passado umas duas camadas de verniz para usar ele no banheiro. Para ele não se desfazendo com o passar dos anos. Pessoal, vamos preparar aqui então o gesso. Para cada quilo de gesso, a gente coloca aqui 760 ml de água, tá? Essa é a mistura que pede para o gesso. O cimento, você vai adicionando água conforme você põe a textura que você quer. Eu vou colocar aqui, ó, quase que um litro de água, porque eu vou temperar um pacotinho e meio. Agora eu vou adicionar o gesso de pouquinho, tá? Se você pôr o gesso primeiro, depois pôr a água, ele endurece e cria um monte de pelotas. O certo é a água depois do gesso. Agora ele vai puxar um pouquinho. Daqui um pouco a gente mistura. E eu vou colocar pigmento na cor amarelo, azul, preto e vermelho. Que é o pigmento xadrezinho. Qualquer pigmento que você tiver aí. Olha só, a água já está puxando. O gesso já está puxando a água. Está quase na hora de eu dar a misturada certa aqui. Eu vou deixar umas pedras aqui. Para me colocar dentro da bandejinha. Pronto, pessoal, ó. Já puxou bem. Agora eu vou dar uma misturada nesse gesso. Porque depois que eu misturo, rapidamente ele ativa e começa a endurecer. Então eu tenho pouco tempo para trabalhar com o gesso. Já o cimento, você pode mexer tranquilo. Não precisa apavorar para colocar lá dentro, tá? O gesso cria muita bolinha de ar. Então depois que você colocar, tem que bater bastante para sair todas essas bolhas. Senão a peça vai ficar com um buraco no meio dela. Pronto, ó. Agora vamos tingir. Vamos colocar algumas gotinhas de preto. Ó. Esse pigmento ele é bem forte. Algumas de vermelho. Não tem uma quantidade certa, não. Algumas de amarelo. E algumas de azul. Pronto. Coloquei aí umas gotas. Agora a gente vai cruzar assim, ó. Não mexe muito, tá? Depois dessas cores não vão ficar vivas desse jeito. Agora vamos colocar aqui. Faz uma lambancinha mesmo. É normal. Agora, ó. Bate bem para sair as bolhas. Ó. Agora a garrafinha já está com água. Agora eu vou apertar ela. Lembrando que depois dá para a gente lixar. Deixar bem certinho isso daqui. Não vou apertar a tampinha até o final. Agora pega um pedaço de fita. Asse aqui, ó. Pessoal, agora o vaso. Pessoal, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a pedra dentro. Pessoal, bate bem a saboneteira. Para sair todo o ar. Olha lá a bolinha saindo, ó. Agora você vai pegar um sabonete de verdade. E vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos colocar ele aqui. Só que antes eu vou passar um pouquinho de óleo. Pronto, pessoal. Agora é só deixar secar. Olha só, pessoal. Já secou aqui, ó. Meu gesso. Tá? Agora eu vou desenformar ele. Depois, debaixo da água, eu vou passar uma lixa bem fininha, bem suave. Tá bom? Para tirar as marcas. Olha que lindo, pessoal. O que está ficando. Olha que peça maravilhosa. Está muito bonito. Estou muito feliz aqui com o resultado. Tenho certeza que se vocês fizerem também, vocês vão gostar. E vão ficar felizes também com o resultado. Agora a gente vai vir aqui com o estilete, rasca um pouquinho, tirando essas dobradouras do papel alumínio, ó. Olha que bonito que vai ficar. Pronto, ó. Depois eu vou lixar mais um pouquinho debaixo da água. Agora vamos tirar aqui essa película, ó. Olha que lindo, pessoal. O que ficou essa peça aqui? Esse tom avermelhado. Agora é a última. Para desenformar. Muito bonito também, ó. Esse é o vazio. Quando eu estou desenformando no mesmo dia, ficando bem macio. Amanhã ele vai estar bem firme. Então dá para mim fazer os acabamentos, ó. Enquanto ele ainda está bem mole. Pronto, saiu. Olha lá. Ficou o furinho ali. Ó. No vaso. Agora é só dar uma lixadinha. Está pronto o vazinho, ó. Na verdade é outra técnica. Se você quiser fazer vários vasos assim, usando a mesma ideia, você faz também, além desse kit de banheiro aqui. Agora o próximo passo é lixar embaixo da água. Vou tirar as tampinhas. Aqui eu vou rebaixar um pouquinho, ó. Para ficar igual esse. E depois já colocar na bandeja. Aquela bandeja de espelho que eu fiz. Olha só, pessoal. Coloca um pouquinho de água assim, ó. Na peça. Um pedaço de lixo de água. Bem fina. Essa aqui é uma lixa número 600. Ó. Se faz aqui, ó. Olha lá. Ó. Tira o excesso da tinta. E vai tirando as quinhinhas, ó. Deixar bem lisinho. Que a hora que a gente passar o verniz, fica muito bonito. Olha que lindo que fica. Essa é a saboneteira. Olha só, pessoal. Agora eu vou passar aqui o verniz. Nessas peças. Olha que lindo que ficou depois que eu lixei aqui com água. Ficou muito bonito. Agora eu vou impermeabilizar ela com o verniz. Esse é um verniz caseiro. Que eu fiz usando álcool em gel e cola branca. Tem a receita dele aí no canal também. Tem três verniz caseiro. Bem legal. Você precisa agitar bem ele antes. Toda vez que você for usar. Pra ele se misturar. Tá bom? Olha só como que dá um efeito muito bonito, ó. Olha o brilho que dá desse verniz, gente. Vou pegar assim, ó. Eu vou girando ele. Lembrando que pra passar o verniz, o gesso já precisa estar bem sequinho. E você precisa passar duas camadas. Porque o gesso puxa muito. Você vai passar uma camada. Depois que estiver bem seco, você passa outra camada de verniz. Se vocês estiverem gostando de como tá aí o vídeo aí, o canal. Como tá ficando essas peças. Deixa seu comentário. Do que vocês estão achando. Isso ajuda bastante aí o meu canal. Compartilha também com os amigos aí. Que gostam de criar, de inventar. Olha só. É uma peça que você não gasta muito. Dá pra você vender pra um preço bem legal. Eu vou até vender esse aqui. Pra ajudar a custear as despesas aí do canal, né. Eu mesmo que faço meus vídeos. Eu mesmo que gravo, edito, coloco os idiomas. Então é muito trabalho, pessoal. Pra colocar um vídeo por semana. É bem corrido pra mim. Tá? Então se às vezes eu faltei aí com algum vídeo. Devido a correria mesmo. E é bem difícil. Olha que bonito que tá ficando. Olha o efeito que dá. Parece uma pedra de mármore. Depois que você passa aqui o verniz. E esse detalhe da garrafa que eu peguei. Isso é que manda muito, viu. O outro que eu fiz. Kit de banheiro. Eu usei caixinha de leite. Esse eu usei uma vasilha de água sanitária. Então depende da embalagem que você usa. É o modelo que vai dar aí a peça. Não deixa de ver lá a receita do verniz caseiro que eu tenho lá no canal, não. São três receitas. Bem farto de fazer. Todos os materiais você já vai ter aí na sua casa, tá? Enquanto isso, pessoal. Olha só. Essa bandeja já secou o silicone do espelho. Eu já posso tirar essas fitas aqui, ó. Limpar ela. Eu vou colocar os pezinhos já. Enquanto seca o verniz. Pessoal, agora nos quatro cantos da bandeja. Eu vou colocar aqui uma meia pérola. Pra dar um destaque melhor. Pronto, ó. Já colei aqui as pérolas nos quatro cantos. Agora eu vou virar ela. Vou colocar aqui os pezinhos. Pessoal, vamos terminar de decorar aqui então essas peças. Já tá secando aqui o verniz. Olha só. Eu tenho aqui uma bombinha. Que é essa daqui. Que ela é na cor rosê. Rosê. Um metal rosê. Isso daqui a gente encontra. Me perguntaram no outro vídeo. Onde que eu comprei. Essas lojas de artesanato. Coisa que vende essência. Né? Produtos de limpeza. Consegue encontrar. Tá certo? Esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Essa daqui também. Essa eu tenho que medir. Eu tenho que cortar um pedacinho do caninho. Eu tenho que cortar um pedacinho do caninho. Se vocês gostaram, pessoal, dessa ideia. Vai deixando um comentário aí. Se vocês gostaram dessas peças. Todas feitas com gesso. Você também pode fazer ela em cimento. Olha que lindo que ficou. As cores. Chegar mais perto aqui. Pra vocês observarem. Olha só que lindo. Tem essa palavra fé também. Que eu ensino aí no canal. E olha só. Na semana que vem tem um vídeo diferente. Tô terminando ali. Vocês vão ver o passo a passo também. Bem legal. Certo? Não deixa de entrar aí no canal. De se inscrever. E ativar o sininho. Pra receber mais notificações aí do canal Arte Improvisando e Decorando, hein, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. E observe aí que eu vou deixar a receita aí. Tudo na descrição do vídeo. Como fazer. E mais algumas dicas lá na descrição. Ok? Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.